Lheu-se conferência imprensa e a terça, loronça, nuluresinhat, fulan, abril, né? Portavoz, equipa Centro Integrado Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, informa. Todas, equipa Centro Integrado Gestão Crise, resista tão na caso positivo COVID-19 e a Timor-Leste, Hamutuk, Rua. Rui Maria de Araújo, informa que é uma positiva COVID-19, Hamutuk, Nain, 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 Ida, Macrecupera, Nain, Lima, Halohela, Tratamento. Rui Maria de Araújo, informa que é uma positiva COVID-19, Nain, Hanessan, Estudante, Timor-Leste, na fila de infecção infetada, Indonésia, na quarentena e o hotel Katuas, Dili. Mãe Bê, emana em Lima, horas, nedao dão, iha onafate in isolamento iha Centro Saúde Veracruz. Dados, conaba moras COVID-19, loron ouininian, tabo de ser belharemos iha gráfico ida nabetao enabá. Mãe Bê, agora, iha quarentena, iha confinamento obrigatório, Mãe Bê, agora, nain, atos lima hito nulo. Hito nulo resi awakening, né, número cumulativo haru Housi, dia seis de março, may ito ohin. Housi, Atos, ida hito nulo resi assigning. Iha, tolu nulo resi enforcement, maguita si, haine resultato uzi laboratorio. Iha, na ianeem maka confirmado. Housi, na ianeem confirmado, nei, ia curado teona. Enquanto o ex-ministro de Saúde, temos clarificado para o público o Cátac, o transporte de passageiros para a fronteira, reta o contrato com o governo. Também é o passageiro do CELUC. Mãe, eu sou o Hotel Cátuas. A viagem é o carro de carro que está indo para a equipe de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, a Luga, que está especificamente em Timorã-Sernabé, Tama-Rússia-Fronteira. Mãe, eu sou o carro de carro que está indo para a equipe de passageiros para a equipe de passageiros. Também é o carro de carro que está indo para a equipe de passageiros para a equipe de passageiros. Mãe, eu sou o carro de carro que está indo para a equipe de passageiros para a equipe de passageiros. Mãe, eu sou o carro de carro que está indo para a equipe de passageiros. Mãe, eu sou o carro de carro que está indo para a equipe de passageiros.